Miau! Mi, 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 mi! Show da família Gato! Vamos lá! Hihihihi! Oba! Está pronto! Panquecas de peixe deliciosas estão prontas! Quem é que vai querer? Eu quero panquecas de peixe! Uau! Parecem deliciosas! Vocês não esqueceram de uma coisa importante? O que é, pai? Antes de comer, devemos lavar as mãos! Lavar as mãos? Hum! 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 Eu estou com tanta fome! Vamos comer as panquecas logo! Vamos! Hum! 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 O papai não está por perto! Vem comigo! Uau! Hum! 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 O programa de TV vai começar. Vamos assistir. O programa de TV vai começar. O programa de TV vai começar. Me deixem examinar vocês agora. Me deixem suas mãos. Vocês não lavaram elas hoje, não é mesmo? Não lavaram? É nóis. Se vocês não lavarem as mãos antes de comer, os germes em suas mãos vão entrar na barriga de vocês. Eles gostam de fazer bagunça no seu estômago. É por isso que a sua barriga dói. Ai, tá doendo. Não se preocupe. Eu vou cuidar de vocês. Papai! Papai, a gente está muito melhor. Que ótimo! Muito obrigado, doutor. Agora eu vou ensinar como vocês devem lavar as mãos. Hã? Aham. Lave as mãos. Lave as mãos. Esfregue suas mãos assim. Esfregue, esfregue. Lave as mãos. Vão embora as germes. Esfregue suas mãos assim. Estão limpas. Papai, olha só as minhas mãos. Estão limpinhas agora. As minhas também. Estão mesmo. Mimi. Timmy. A mamãe voltou. Vejam o que eu comprei pra vocês, amores. Oba, cupcakes! Precisamos lavar as mãos. Além de antes de comer, quando devemos lavar as mãos? Depois de sair. Depois de espirrar. E depois de ir ao banheiro. Não esqueça de lavar as mãos. Vocês lavaram as mãos hoje? Sim, nós lavamos. Tete, eu já falei tantas vezes. Hora de comer tanto sorvete. Pode pegar um resfriado. Papai, você está doente? Deixa eu ver. Por que eu não ouço seu coração? O coração fica aqui. Querido, a Mimi precisa tomar vacina hoje. Pode levá-la? Vacina? Eu não quero ir. Mimi, vacina te ajudou a ficar mais saudável. Se ficar doente sendo uma médica, como vai poder ajudar os outros? É mesmo? Tudo bem, eu vou. Papai, já está chegando a minha vez? Vai ser sua vez em breve. Eu nunca mais quero tomar vacina de novo, por favor. Estou comendo. Não, 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 não. Eu não consigo levantar. Desculpa. Deixa eu ajudar. Obrigado. Você é médica? Eu sou. Você se machucou? Peraí que eu vou dar uma olhadinha. Não tem batimento cardíaco. O quê? Sem batimentos? Estou morrendo? Não, não chora, não chora. Espera. O meu pai disse que o coração fica bem aqui. Deixa ele ver de novo. Agora eu consegui ouvir. Ah, que bom, que bom. Mimi. Onde você está? É sua vez de tomar a vacina. Mimi. Mimi. Cadê você? É sua vez de tomar a vacina. Mimi. Papai, a minha tromba está doendo. Não se preocupe. Eu vou falar com o médico. Espere aqui que eu já volto. A sua tromba está doendo? Deixa que eu vou ajudar você. Eu sou ótima em curativos. Você é médica? Eu sou sim. Eu sou médica. Espera um pouco. Viu? Isso vai fazer você se sentir melhor. É mesmo? Tem certeza? Uou! Isso pode fazer. Muito obrigado. De nada. Agora eu terminei. Doutora, por que você enrolou todo o meu corpo? Isso está doendo mais. Tira isso. Então deixa eu fazer de novo. Ah! 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 E agora? Você está melhor? Ah! A minha tromba ainda está doendo muito. Ah! Ah! Eu já sei. Você deve ter que tomar vacina. Vacina? Ah! Nem pensar. Eu não quero tomar vacina. Mas vai fazer você se sentir melhor. Precisa ser corajoso como eu. Ah! Não estou com medo nenhum. Hum! Que ótimo, Mimi. Então você precisa ser corajosa para tomar a vacina. Eu não quero tomar vacina. Eu estou com medo. Você não disse que não estava com medo, doutora? Sim. Na verdade, você é muito corajosa. Não é, pequena médica Mimi? Médica Mimi. Sim, sou eu. Doutora Mimi. Você vai tomar sua vacina? Eu vou sim. É claro que vou. Já acabou, Mimi. Hã? Já acabou? Mimi, fui muito corajosa. Isso é porque eu sou uma médica. Não tenho medo de nada. Olha só, doutora Mimi. Você foi muito bem. Peguei vocês, dois gatinhos fofinhos. Hã? 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 Chega, crianças. A hora da brincadeira acabou. Papai precisa ir trabalhar. Hã? 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 Quando a seta pequena estiver aqui, o papai volta pra casa, tá bom? Tchau, papai. Hã? 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 Borboletinha, por que todos os adultos têm que sair de casa pra trabalhar? Hã? Legal! Eu virei uma borboleta! Eu vou achar o papai! É o carro do papai! Papai, papai! Olha pra mim! Eu virei uma borboleta! Olha as minhas asas! Papai? Ele não pode me ouvir! Ah não! O carro quebrou! O rosto do papai ficou sujo! Me desculpe! Eu sinto muito! Queria que meu carro pudesse voar como você! Isso! Devagar! Vamos lá! Por aqui! Uau! Está ficando melhor! Muito obrigado, policial! E nada! Esse é o meu trabalho! Puxa! Os policiais fazem coisas muito importantes! Oh! Eu preciso me apressar! Papai, espera! Vamos lá! Você consegue! Papai! 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 Oh não! O papai machucou a perna! O que é que eu vou fazer? Papai gato! O que aconteceu? Olá, doutora coelha! Eu caí e machuquei minha perna! Não se preocupe! Vou dar uma olhada! Prontinho! Oh! Estou me sentindo bem melhor! Legal! Obrigado, doutora coelha! De nada! Esse é o meu trabalho! Se cuidem! Tchau! Puxa! Os médicos fazem coisas tão importantes! Ah! Papai! Espera! Papai gato! Eu estava esperando por você! O brinquedo está quebrado! Papai! Eu quero andar nele! Oh! Não se preocupe! Eu vou dar uma olhada! Já sei qual é o problema dele! Papai gato! Você é o melhor engenheiro que eu conheço! Muito obrigado! De nada, senhor! Esse é o meu trabalho! Puxa! O trabalho do papai faz muita gente feliz! Puxa! Que orgulho de você! Será que é o papai? Será que é o papai? O grande monstro voltou! Papai! 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 Você ajudou muitas outras pessoas no trabalho hoje? Claro que sim! Agora é hora de ajudar dois pequenos gatinhos a construir um castelo! Vamos lá! Por que nossos responsáveis têm que sair para trabalhar? Todo mundo tem seu próprio trabalho! Todo mundo tem seu próprio trabalho! Por exemplo, fazer pães gostosos, ligar as luzes das ruas ou ajudar outras pessoas que se machucaram! E o seu trabalho é ir para a escola! Pessoas em todo o mundo têm trabalhos diferentes para fazer! Puxa! Puxa! Que cheirinho bom! Panquecas de peixe deliciosas estão prontas! Quem é que vai querer? Eu quero panquecas de peixe! Uau! Parecem deliciosas! Vocês não esqueceram de uma coisa importante? O que é, pai? Antes de comer, devemos lavar as mãos! Lavar as mãos? Eu estou com tanta fome! Vamos comer as panquecas logo! Vamos! O papai não está por perto! Vem comigo! Uau! Uau! O programa é de TV. O programa é de TV. O programa é de TV. Mimi, Timmy, vocês estão bem? Papai, minha barriguinha tá doendo. A minha também. Fiquem calmos. Vou levar vocês ao hospital. Olá, crianças. Me deixem examinar vocês agora. Vejam suas mãos. Vocês não lavaram elas hoje, não é mesmo? Não lavaram? É nóis. Se vocês não lavarem as mãos antes de comer, os germes em suas mãos vão entrar na barriga de vocês. Eles gostam de fazer bagunça no seu estômago. É por isso que a sua barriga dói. Ai, tá doendo. Não se preocupe. Eu vou cuidar de vocês. Papai, a gente está muito melhor. Que ótimo. Muito obrigado, doutor. Agora eu vou ensinar como vocês devem lavar as mãos. Hã? Aham. Lave as mãos, lave as mãos, esfregue suas mãos assim, esfregue, esfregue. Lave as mãos, vão embora as germes, esfregue suas mãos assim e estão limpas. Papai, olha só as minhas mãos. Estão limpinhas agora. As minhas também. Puxa, estão mesmo. Mimi, Timmy. A mamãe voltou. Vejam o que eu comprei pra vocês, amores. Oba, Cupcakes! Precisamos lavar as mãos. Além de antes de comer, quando devemos lavar as mãos? Depois de sair. Depois de espirrar. E depois de ir ao banheiro. Não esqueça de lavar as mãos. Vocês lavaram as mãos hoje? Sim, nós lavamos! Tete, eu já falei tantas vezes. Para de comer tanto sorvete. Pode pegar um resfriado. Papai, você está doente? Deixa eu ver. Por que eu não ouço seu coração? O coração fica aqui. Querido, a Mimi precisa tomar vacina hoje. Pode levá-la? Vacina? Eu não quero ir. Mimi, vacina te ajudou a ficar mais saudável. Se ficar doente, sendo uma médica, como vai poder ajudar os outros? É mesmo? Tudo bem, eu vou. Papai, já está chegando a minha vez? Vai ser sua vez em breve. Eu nunca mais quero tomar vacina de novo, por favor. Estou com medo. Não, 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 não. Eu não consigo levantar! Desculpa! Deixa eu ajudar! Obrigado! Você é médica? Eu sou! Você se machucou? Pera aí que eu vou dar uma olhadinha! Não tem batimento cardíaco! O quê? Sem batimentos? Estou morrendo? Não! Não chora! Não chora! Espera! O meu pai disse que o coração fica bem aqui! Deixa eu ver de novo! Agora eu consegui ouvir! Que bom! Mimim! Mimim! Onde você está? É sua vez de tomar a vacina! Mimim! Mimim! Cadê você? É sua vez de tomar a vacina! Mimim! Papai, a minha tromba está doendo! Não se preocupe! Eu vou falar com o médico! Espere aqui que eu já volto! A sua tromba está doendo! Deixa que eu vou ajudar você! Eu sou ótima em curativos! Você é médica? Eu sou sim! Eu sou médica! Espera um pouco! Viu? Isso vai fazer você se sentir melhor! É mesmo? Tem certeza? Uou! Isso eu posso fazer! Muito obrigado! De nada! Agora eu terminei! Doutora! Por que você enrolou todo o meu corpo? Isso está doendo mais! Tira isso! Então deixa eu fazer de novo! E agora? Você está melhor? A minha tromba ainda está doendo muito! Eu já sei! Você deve ter que tomar vacina! Vacina? Nem pensar! Eu não quero tomar vacina! Mas vai fazer você se sentir melhor! Precisa ser corajoso como eu! Não estou com medo nenhum! Hum! Que ótimo, Mimi! Então você precisa ser corajosa para tomar a vacina! Eu não quero tomar vacina! Eu estou com medo! Você não disse que não estava com medo, doutora? Sim! Na verdade, você é muito corajosa! Não é, pequena médica Mimi? Médica Mimi, sim, sou eu! Doutora Mimi, você vai tomar sua vacina? Eu vou sim, é claro que vou! Já acabou, Mimi! Já acabou? Mimi, fui muito corajosa! Isso é porque eu sou uma médica! Não tenho medo de nada! Olha só, doutora Mimi, você foi muito bem! Miau! Peguei vocês! Dois gatinhos fofinhos! Chega, crianças! A hora da brincadeira acabou! Papai precisa ir trabalhar! Papai, você não pode ficar com a gente? Não terminamos de construir nosso castelo! Construir o castelo! Mas eu preciso ir agora ajudar outras pessoas! Quando a seta pequena estiver aqui, o papai volta pra casa, tá bom? Tchau, papai! Borboletinha, por que todos os adultos têm que sair de casa pra trabalhar? Legal! Eu virei uma borboleta! Eu vou achar o papai! É o carro do papai! Papai, papai! Olha pra mim! Eu virei uma borboleta! Olha as minhas asas! Papai? Ele não pode me ouvir! O que houve? Ah, não! O carro quebrou! O rosto do papai ficou sujo! Me desculpe! Eu sinto muito! Queria que meu carro pudesse voar como você! Isso! Devagar! Vamos lá! Por aqui! Por aqui! Está ficando melhor! Muito obrigado, policial! De nada! Esse é o meu trabalho! Puxa! Os policiais fazem coisas muito importantes! Oh! Eu preciso me apressar! Papai, espera! Vamos lá! Você consegue! Você consegue! Ah, cara! Papai! Ah! 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 Papai! Oh, não! O papai machucou a perna! O que é que eu vou fazer? Papai Gato, o que aconteceu? Olá, doutora Coelha! Eu caí e machuquei minha perna! Não se preocupe! Vou dar uma olhada! Prontinho! Estou me sentindo bem melhor! Legal! Obrigado, doutora Coelha! De nada! Esse é o meu trabalho! Se cuidem! Tchau! Puxa! Os médicos fazem coisas tão importantes! Oh, papai! Espera! Papai Gato! Eu estava esperando por você! O brinquedo está quebrado! Papai! Eu quero andar nele! Ah! Não se preocupe! Eu vou dar uma olhada! Ah! Já sei qual é o problema dele! Papai Gato! Papai Gato! Você é o melhor engenheiro que eu conheço! Muito obrigado! De nada, senhor! Esse é o meu trabalho! O trabalho do papai faz muita gente feliz! Puxa! Puxa! Que orgulho de você! Será que é o papai? O grande monstro voltou! Papai! 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 Você ajudou muitas outras pessoas no trabalho hoje? Claro que sim! Agora é hora de ajudar dois pequenos gatinhos a construir um castelo! Vamos lá! Por que nossos responsáveis têm que sair para trabalhar? Todo mundo tem seu próprio trabalho! Por exemplo, fazer pães gostosos, ligar as luzes das ruas ou ajudar outras pessoas que se machucaram! E o seu trabalho é ir para a escola! Pessoas em todo o mundo têm trabalhos diferentes para fazer! Puxa! 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 Obrigado.